E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, Comico do Ótimo e hoje eu vou falar pra vocês algumas das maiores diferenças entre os filmes e as HQs da Marvel. Porque como todos sabem, nem tudo sai exatamente como está nas HQs, porque são mídias completamente diferentes. E nem tudo quer dizer que tudo seja ruim, na verdade algumas coisas até mesmo são melhores nos filmes do que nas HQs. Então hoje vocês vão descobrir essas principais diferenças, ok? Então, sem enrolar, let's bora! Embora muitos heróis da Marvel pareçam ter sido retirados diretamente das páginas de quadrinhos, como é o caso do Homem de Ferro e o Capitão América, nós não podemos dizer que a grande maioria dos uniformes do universo cinematográfico da Marvel é fiel ao material original. A diferença fica nítida quando analisamos personagens como Feiticeiro Escarlate, Mercúrio, Gavião Arqueiro, Falcão e tantos outros. Nem mesmo o Homem-Aranha que retornou ao lar possui uma versão fiel do seu próprio uniforme, já que quando olhamos a armadura do Aranha de Ferro, podemos ver a nitidez das diferenças. E como todos sabemos, lá em 2015, a Marvel não podia usar os X-Men nos seus filmes, mas depois ela comprou o Fox e, pelo que parece, agora ela pode, mas isso já é outra história. Isso fez com que o estúdio tivesse que implementar algumas mudanças drásticas para que eles conseguissem construir o seu universo cinematográfico. A principal delas está relacionada aos gêmeos Pietro e Wanda Maximoff, que sequer sabemos se são filhos do Magneto como nos quadrinhos. Além disso, os poderes dos gêmeos não são fruto de uma mutação genética, e sim de experimentos feitos com o uso do cetro do Loki. Nos quadrinhos, o Ultron foi criado por Hank Pym, o Homem-Formiga original. Porém, nos cinemas, ele foi uma criação do Tony Stark e do Bruce Banner. Além disso, o Ultron do Hank Pym também foi concebido como um robô desde o início. Já o de Stark e Banner foi criado como uma inteligência artificial que passou a evoluir por conta própria até construir um corpo para si. Você é Ultron, uma iniciativa de manutenção da paz global do Sr. Stark. Nossas tentativas de integração de sem-ciência não foram bem-sucedidas e não sei o que ativou o seu... Eu, meu, onde está seu corpo? Nós não podemos negar que Guerra Civil dos Cinemas foi em uma escala muito menor que a dos quadrinhos, e grande parte disso se deve pelo fato que a Marvel não possuía os direitos cinematográficos dos seus principais personagens. Embora alguns conceitos do filme sejam similares aos dos quadrinhos, o filme é apenas uma pincelada do que nós vimos no material original. Seria necessária uma lista inteira só sobre Guerra Civil para poder citar as diferenças entre o filme e a HQ. E assim como nos cinemas, o visão dos quadrinhos também foi criado pelo Ultron, como uma arma para destruir a humanidade. Porém, as similaridades acabam apenas aí. Nos quadrinhos, o visão foi construído para ser uma espécie de ser humano aprimorado, tendo uma pele feita de tecido vivo e até mesmo órgãos. E toda essa similaridade com os humanos é que faz com que ele usurpasse a sua programação original e passasse para o lado dos mocinhos. Além disso, o sintezóide é capaz de disparar raios através da pedra de controle em sua testa. E nos filmes, a pedra foi substituída pela joia da mente. É claro que nós não sabemos o que vai acontecer depois de Guerra Infinita, então pode ser que a pedra de controle seja colocada na testa do visão finalmente. Por que a sua visão fala como Jarvis? Reconfiguramos a matriz do Jarvis para criar uma coisa nova. Já atingi minha cota de coisas novas. Antes do primeiro filme dos Guardiões da Galáxia, eles eram uma equipe praticamente desconhecida para o grande público, tanto que a origem dos Guardiões nos quadrinhos foi reescrita de acordo com o filme. Apesar disso, uma coisa ainda permaneceu extremamente diferente entre as duas mídias. O pai do Peter Quill. Nos quadrinhos, o Quill é filho do Imperador Jason, um guerreiro que caiu na Terra por acidente e se apaixonou pela mãe do Quill. Já nos filmes, o Quill é filho do Ego, o Planeta Vivo, que é um celestial que fecundava outras espécies na busca de um herdeiro que lhe concedesse mais poder. Imaginei que meu rosto atraente deixaria isso óbvio. Meu nome é Ego. E sou seu pai, Peter. Considerando que a Marvel Studios não podia usar diversos personagens, o estúdio decidiu usar uma versão Ultimate dos Vingadores como pontapé inicial para o seu universo. Mesmo assim, ainda faltaram alguns personagens fundadores. Nos quadrinhos, tanto a Homem-Formiga quanto a Vespa são membros fundadores da equipe, porém, eles só apareceram nos cinemas depois do ataque a Nova York. Olha, a primeira opção, pra mim, é chamar os Vingadores. Eu passei metade da vida mantendo essa tecnologia fora das mãos de um Stark. Ao contrário da sua versão cinematográfica, a tropa nova dos quadrinhos podia ser definida como uma espécie de tropa dos Lanternas Verdes da Marvel, onde os seus membros eram capazes de voar e disparar raios com as suas mãos. Um dos personagens mais icônicos da tropa é Richard Rider, também conhecido como o herói Nova. Nos quadrinhos, o Rider se torna o último representante da tropa depois que o planeta Xandar foi dizimado. Agora que o Thanos do cinema dizimou Xandar, será que nós teremos a chance de ver o Nova nas telonas? O que vocês acham? Coloca aí nos comentários. Thanos já tem a joia do poder, porque ele roubou semana passada, quando dizimou Xandar. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Ok, essa aqui eu tive que deixar por último, porque foi uma das piores mudanças que a Marvel já fez dos cinemas em relação aos quadrinhos. No terceiro filme do Homem de Ferro, fomos apresentados ao icônico vilão Mandarim, que ficou muito bem caracterizado pelo ator Ben Kingsley. Porém, tudo não passou de uma ilusão. No fim das contas, o personagem de Kingsley não passava de um ator bêbado que servia de disfarce para o verdadeiro Mandarim. Além disso, todo o poder do vilão baseado em seus Dez Anéis também foi descartado, algo que deixou muitos fãs decepcionados. Lesson Número 1 Heróis Não há algo assim. Não machuque meu rosto, eu sou um ator. Você tem um minuto pra viver, aproveite bem. É um papel. O Mandarim, entendeu? Não é real. Então, pessoal, e vocês? Qual pra vocês é a pior diferença entre os filmes e as HQs? Eu esqueci alguma diferença? Não se esquece de deixar aí nos comentários, também não se esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu, falou e até mais! E aí Obrigado.